Como parte da programação pelo Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado no dia 10 de outubro, o Centro de Atenção Psicossocial, CAPES, realizou a primeira Mostra Cultural de Usuários do órgão. O objetivo do evento foi divulgar e valorizar os talentos revelados nas mais diferentes atividades desenvolvidas na instituição. Em uma exposição, os usuários mostraram suas habilidades de desenhos, pinturas, artesanato e até doces e salgados. Surgiu uma partida da equipe no todo, da supervisora, gerente, de todos os servidores, juntamente com nossos usuários das oficinas. De acordo com a gerente do CAPES, é muito importante este momento de integração dos usuários, pois é uma forma de combater o preconceito existente com um paciente que sofre com transtornos mentais. O objetivo é expor seus talentos. Isso é trabalhar, isso é protagonismo, na verdade, e com isso evitar o preconceito dos nossos usuários. Para nós isso é muito gratificante, porque isso mostra que o usuário, a pessoa que sofre de transtorno mental, de alguma alienação, ela é capaz. Esse diagnóstico não significa o fim da vida do usuário, pelo contrário, isso é o despertar para uma nova realidade. E é uma amostra como essa, sempre para mostrar os talentos que esses usuários apresentam. O Nicodemos recebe atendimento psicológico na unidade. Ele diz que se sente seguro e feliz no centro. O jovem começou a sofrer com a depressão após a morte de um dos irmãos. A mãe de Nicodemos marcou presença no evento. Eu gosto sim, acho bem acolhido aqui. É um local que é igual a igreja, né? É um lugar assim, bom, né? É um lugar de se conviver. As pessoas são bastante legais aqui do CAPES. Os profissionais aqui são ótimos, ajudam a gente, ele se alegra aqui, ele brinca, ele sorre. Aqui é bem tratado aqui. Grupos de apoio, oficinas terapêuticas, confraternizações, acompanhamento médico e medicação. Essa é a forma adotada pelo CAPES para tratar os pacientes com transtornos mentais. O CAPES da Cidade Nova foi inaugurado este ano, de acordo com a psicóloga Sara Giurti, uma estrutura bem melhor e mais confortável aos usuários. Aqui no nosso novo prédio está bem melhor porque nós temos um conforto térmico, né? Menos calor, o ambiente também é maior, então dá para a gente receber mais usuários ao dia. Lá era muito mais apertado, né? E também era muito mais quente. E aí os usuários até não permaneciam tanto tempo conosco como a gente gostaria, já que o CAPES é um serviço de atendimento diário.